Maquiagem pronta, cabelo ok, mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex, toda decotada, mal intencionada Às vinte e duas ela sai de casa Às vinte e três ela já tá na balada Às zero hora ela já zerou duas garras Tiraram a cor da sua boca, tô querendo tirar sua boca Pro seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã Toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra arraçar Quatro da manhã cê pega o Uber Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra arraçar Vocês conhecem alguma arrasada? Vai! Pra bater no paletão Às vinte e três ela já tá na balada Às zero hora ela já zerou duas garras Tiraram a cor da sua boca, tô querendo tirar sua boca O seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Deixa a galera Quatro da manhã Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Quatro da manhã cê pega o Uber Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra arraçar Vai! Minha filha, você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o Heitor Costa Você só encontra uma vez Repertório novo Tchau